Boca no Trombone, oferecimento, farmácia Rede do Povo, entrega totalmente grátis, 30540515. Nós estamos aqui no Cochipó, estamos no Maitá 2, bem próximo do Jardim Atalaia. Para você ter uma ideia, tem uma casa verde bem ali, a mais ou menos 50 metros do local onde nós estamos, aquela casa verde está no Jardim Atalaia, no Cochipó. O Maitá 2 tem uma história interessante, só que uma história muito triste e uma história, eu diria, decepcionante, quase um pesadelo. Como é que pode se imaginar que a Defensoria Pública colaborou, juntamente com o Governo do Estado, para trazer pessoas para este local? Aqui não tem rede de água, não tem rede de energia elétrica, não tem a mínima infraestrutura, não tem ônibus, não tem ruas, não foram abertas as ruas aqui. Nada, absolutamente nada foi feito neste local, para onde foram trazidas 90 famílias que estavam ali próximo do Praeiro, naquela ponte nova que fizeram, que liga ali a região do Copema, do Cochipó com a Beira Rio. Esses moradores estavam em áreas consideradas de risco, não é? Olha só, olha a alegação, elas estavam em uma área considerada de risco. Agora me diz uma coisa, você chega e joga o povo no meio do mato, no meio de uma várzea, isso aqui é uma várzea, nem abriram rua, do jeito que estava o mato aqui, deixaram as famílias, e eles que tiveram que abrir no braço, abrir os locais, ainda tem gente construindo, vindo para cá, e eu não consigo entender. O senhor Osvaldo é o vice-presidente da associação de moradores daqui, ele tem um braço, o outro ele quebra o gás, né, senhor Osvaldo? Ele puxava água aqui no ombro, nas costas, para levar para a casa dele ali, porque não tinha como. Aí eles se uniram, fizeram um mutirão, colocaram um cano aí, sem a ajuda de ninguém, ninguém, prefeitura, governo de estado, defensoria pública, largaram, abandonaram isso aqui. O senhor tem documento aqui? Inclusive o mapa, ó, aqui tem um mapa, e nesse traçado aqui está o Maitá 2, é isso, né? Esse aqui, olha, é do governo do estado, defensoria pública. Isso aqui foi quando eles fizeram o acordo para trazê-los para cá, eles demarcaram essa área para os moradores. Gente, a gente não está brincando, não, é coisa séria. Isso aqui é uma mancha para a defensoria pública do estado de Mato Grosso. Isso não se faz com gente, isso não se faz com gente, isso é uma falta de respeito muito grande. Aqui é a lista das famílias, também foi feita pela defensoria pública, essas famílias estavam nesse Bela Marina, e agora estão aqui, olha, no Maitá 2. É a lista das famílias que vieram para cá, foram trazidas para cá pelo governo do estado e pela defensoria pública. Agora há dois meses que nós fiquemos no ginásio do Aquino, né? Fiquemos dois meses. Ficaram dois meses no ginásio do Aquino? Na Aquino, aí depois trouxeram nós para cá, nós tivemos que construir. Em agosto, agora faz dois anos que nós fomos colocados aqui. Se nós temos hoje o que nós temos aqui, é tudo na gambiarra. Água na gambiarra, energia na gambiarra. Já entramos com um pedido, protocolamos lá na rede Semato para puxar energia para nós. Não puxaram, e como é que fala, a CAB também, nós protocolamos documentos para arrumar essa água para nós. Não arrumaram. Isso aqui vai deixar uma mácula feia para a defensoria pública. Ela faz um trabalho brilhante, nós não podemos julgá-la por um fato isolado. Mas isso não se faz com gente, isso não se faz. Lembre-se, torneira secou, buraco espalhou, você pagou e não levou, ou te julgaram em qualquer lugar por aí. Me chama que eu vou. Hoje realmente foi decepcionante o que nós fizemos aqui. Com imagens de Robson Leal e apoio de Ivan de Oliveira. Jacques Calil, aqui do Humaitá 2, no Cochipó, para a TV Pantanal. Boca no Trombone, oferecimento, farmácia Rede do Povo, entrega totalmente grátis, 30540515. Agora meio-dia e onze, obrigado Calil pela reportagem aí no Boca no Trombone. Como ele disse, aí são 90 famílias que antes viviam em área de risco e hoje vivem em situação precária. Não sei o que é pior com todo respeito, viu, se é ficar lá onde eles estavam antes ou nessa situação, no meio do mato, como a gente acompanhou pela reportagem do Calil. Eu quero dar aqui a nota com relação à Defensoria Pública, que foi citada pelo Calil na reportagem. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Defensoria Pública do Estado. A informação que nos foi repassada é que o responsável pelo setor fundiário já foi avisado do problema no Jardim Humaitá 2, mas até agora nós não obtivemos uma resposta. A Defensoria, entretanto, garantiu que pretende se pronunciar a respeito. Portanto, nós vamos ouvir ainda mais de forma efetiva o que tem a dizer a Defensoria. Agora, além da Defensoria, porque a Defensoria é guardiã de quem? Do cidadão. Ela é guardiã do interesse da comunidade, da sociedade. E o nome já diz, Defensoria. Ela defende essas pessoas. A Defensoria defendeu desde lá atrás, quando eles estavam em situação de risco, quando eles foram abrigados por um tempo num ginásio e agora foram colocados, agora não, há dois anos atrás colocados nessa situação aí. Agora, a Defensoria teria que acompanhar? Concordo. Teria que acompanhar. Agora, cadê o poder público? Cadê os vereadores de Cuiabá? Não aparece um vereador para olhar essa situação. Não aparece um deputado estadual para ir lá representar essa população. 90 famílias. Aliás, vão aparecer agora, a partir do mês de junho, quando começam as eleições. Aí você vai ver muitas promessas aí, não só no Jardim Humaitá 2, mas por toda a cidade, por todo o Estado. Vamos resolver, vamos limpar as ruas, vai cascalhar, vai chegar água, vai chegar luz. Todos os problemas do mundo serão resolvidos. Mas há dois anos atrás eles passam por esse problema, né? E a gente sabe que existe verba específica para tirar famílias de situação de zona de risco e alojar em local que tenha asfalto, que tenha escola próxima, que tenha posto de saúde, que tenha energia elétrica, que tenha rede de esgoto. E a gente observou pelas imagens que, infelizmente, ali não tem nada disso. Situação realmente muito triste. Eu entendo a revolta dos moradores, entendo a revolta que o Calil ali somatizou ao participar dessa situação. E quero compartilhar essa culpa, além da defensoria pública, que defende o cidadão, que tem esse papel, esse dever constitucional, mas também com o poder público, não só municipal, estadual e também o poder legislativo. Porque o vereador, além de ir na Câmara usar a tribuna, pedir nome de rua, solicitar informações da Prefeitura, tem que acompanhar esses casos. Cadê os vereadores? Nenhum vereador apareceu lá para apontar essa situação dessas 90 famílias. Então, se a situação é preocupante, nós nos comprometemos a continuar a conversar, a debater este assunto e dar essa satisfação para os nossos telespectadores do Jardim Maitá 2.